Um padre realiza uma sessão de exorcismo em um garoto encapirotado, mas as coisas não saem bem certo e o guri acaba indo de arrasta pra cima, bateu as botas. Depois de oito anos de cana, o sacerdote tenta compensar os seus erros, mas o desafio que ele tem que enfrentar agora é de um mal imensurável. O meu nome é Felipe Elencar, este é o Capivara Zumbi, e a recomendação de filme de terror que eu tenho pra ti hoje é com a temática de possessão demoníaca. Filme recente, inclusive, foi lançado nos últimos anos, muita gente acabou deixando passar, não conferiu, então eu tô aqui pra lembrar vocês de ver filmes bons. E bora saber que filme é esse depois da vinheta. O filme de hoje se chama Possessão, o último estágio, lançado em 2019. Filme esse que dividiu a opinião das críticas, alguns odiaram, outros amaram. Então preste atenção que eu vou dar uma resumidinha aqui pra vocês, e aí vocês decidem se gostaram ou não do filme, e contem pra gente nos comentários, é claro. Aproveita, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra receber os nossos vídeos, assim o YouTube sempre vai te avisar quando a gente lançar vídeo novo, tu não vai perder mais nenhuma dica aqui do canal, e pra vocês não custa literalmente nada, é tão rapidinho, é só clicar no joinha, só se inscrever no canal, mas faz toda a diferença aqui pra gente. Inclusive daqui a pouco eu vou te falar em quais streamings tu pode assistir o filme de hoje, então fica ligado. E já fica aqui a observação de que o filme é curtinho, tem só uma hora e meia, o que pros padrões de hoje é bem curto. E assim, na pior das hipóteses, tu não vai ter gostado muito de um filme de 90 minutos, mas vai que tu gosta, e aí já adiciona mais um filme aí pro teu currículo, curtinho, que vale muito a pena e tem vários streamings pra assistir. Logo na introdução do filme, a gente tem a cena do padre que tenta realizar uma sessão de exorcismo, que dá errado, e depois disso a gente começa a acompanhar a história dramática de Joel, um homem que trabalha muito, e que passa pelo luto da esposa, que morreu num acidente de carro. Além disso, ele precisa conviver com a esquizofrenia que o atormenta todos os dias, além de ter que garantir ao menos o básico pra sobrevivência do seu único filho, Mason. Em certo momento da narrativa, Joel começa a temer uma presença sobrenatural na casa, por causa de algumas situações incomuns, somada aos amigos imaginários do filho. No começo, o Joel até pensa que o filho pode simplesmente ter herdado alguns traços da sua esquizofrenia, algo com o qual ele teve que aprender a lidar ao longo do tempo, porém as coisas começam a ficar bizarras demais, até pros níveis da esquizofrenia, e ele passa a investigar cada manifestação estranha na casa, que deixa ele dividido entre a fé e a ciência, entre sintomas de esquizofrenia e, na verdade, a real possibilidade de uma possessão demoníaca. Bom galera, filme de exorcismos fazem parte de um subgênero do terror que já é bastante trabalhado na história do cinema e na cultura pop de forma geral, e parece que os roteiristas não cansam desse tema porque todo ano tem filme novo sobre esse assunto. A gente tem, sim, alguns resultados bem positivos, como a franquia Invocação do Mal, o exorcismo de Jamie Rose, enfim, entre muitos outros. Mas eu acho que não é nenhum exagero a gente afirmar aqui que a cada 10 filmes sobre o tema, pelo menos metade é meia boca ou pior ainda. Na minha humilde opinião, Possessão Último Estágio se propõe a entregar um eficiente drama de horror que mescla elementos de terror psicológico, drama familiar e terror sobrenatural e consegue, sim, entregar um resultado coeso que, na minha opinião, foi satisfatório. Falando nisso, se tu gosta dessa temática de demônios em filme de terror, eu vou deixar no card aqui em cima e nas telas finais um vídeo aqui do canal em que eu apresento uma lista com vários filmes de terror com demônios, com essa temática de possessão, demonologia e tudo mais. Confere lá, depois que o vídeo de hoje acabar, que a lista tá irada, só filme top pra vocês assistirem. Enfim, Possessão Último Estágio é um filme que fica ali entre o mediano e o bom, mas agora é claro que se tu for assistir esse filme com a expectativa de que vai ser o próximo O Exorcista, a maior obra-prima do cinema de terror, a maior inovação dos filmes de possessão demoníaca, bom, aí as chances de tu se decepcionar são grandes. Por isso, eu classifico esse filme como um bom filme sobre o tema, principalmente se tu considerar a duração da obra, que é curtinha, uma hora e trinta, vai ali e assiste rapidinho. Além disso, no dia em que eu gravo este vídeo, Possessão Último Estágio tá disponível pra assistir na Apple TV, no Google Play Filmes e TV e pra alugar ou comprar no YouTube. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos do canal com recomendações de filmes de terror e séries também pra vocês assistirem. Por favor, não esqueçam do like, da inscrição, isso ajuda a gente demais, eu, o Pablo, o editor, a gente agradece muito o apoio de vocês. Eu sou o Felipe, este é o Capivara Zumbi e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!